Bom dia, bom dia amigos, sábado, bom dia para as eleições, estamos aí, dar um trato na carcaça velha aqui, faltei na academia muitas vezes essa semana, foi só umas duas vezes, hoje vou lá cuidar da minha, do meu joelho que tem me dado um probleminha, né, desse faça um pouco de aeróbica ali, porque dois meses de Uber e joelho com problema, acabou me fazendo aumentar uns quilinhos da balança, e aumentar o peso da balança não é nada, a dureza é ficar, é, vendo a forminha de barril se acentuar, mas, nada que uma, uma, fechadinha na boca lá, um cadeadinho na geladeira e um pouco de aeróbica na joelho. Estamos aí às vésperas da eleição, uma enxurrada de fake news, nós temos ali a esquerda, querendo mostrar que é a salvadora, detenidora do santo grau do conhecimento, quando na realidade nós sabemos que mais de 14 anos de administração de esquerda aí, o que que causou para o país? É claro que tem toda uma conjuntura global, o emprego, a manutenção do emprego, a manutenção das economias não está fácil, a corrupção está muito grande, isso em termos globais, muitos países estão envolvidos com corrupção, mas o que acaba sendo diferencial na administração de esquerda, principalmente na petista, é que eles se, são, se mostraram doutores na corrupção, por mais que eles neguem, os fatos estão aí, só não enxerga quem não quer. Conversando com os meus alunos, eles sempre me perguntam, poxa, você vai votar no Bolsonaro? Eu respondo, vou sim. Aí eles falam, mas você gosta do Bolsonaro? Aí vem aquela, vem aquela encruzilhada. Na realidade eu não sei se eu gosto tanto do Bolsonaro, se é maior a minha simpatia pelas coisas que ele fala, ou se é maior a minha rejeição ao PT. Eu acredito que seja o segundo caso, a minha rejeição ao modo PT de ser. Então vamos aguardar aí, as próximas horas aí, acredito que amanhã, por volta das 8, 10 horas da noite, nós já vamos ter o resultado esperado, por mais que o TSE, por mais que o STF defendam essas urnas, fatos, mostram para a gente aí que não é bem assim, que houve manipulação. Quem quiser se informar mais a respeito, veja o que um matemático fala a respeito das últimas eleições, no último vídeo do Nando Moura. Pesquisa aí no YouTube. Nando Moura. Então a gente está aí. As pesquisas mostram que o Bolsonaro está na frente, mas sempre tem aquele pedacinho de manipulação e aquela incerteza que se será que realmente tudo vai funcionar de acordo. Vamos aguardar para a gente ver. Chegando na academia aqui. Cheguei até cedo. Um grande abraço para vocês aí. Tudo de bom. Até lá. Tchau.